Caras e caros concidadãos, foi há precisamente 47 anos que a voz do povo se ergueu para derrubar um regime fechado, opressor de pensamento único. Foram décadas de perseguições e torturas contra quem pretendia seguir as suas próprias ideologias, décadas de dificuldades económicas e sociais expostas nas famílias portuguesas. Décadas marcadas pela forte estratificação social e desigualdade de oportunidades. Só a coragem dos revolucionários de Abril permitiu quebrar as barreiras da ditadura e libertar o nosso povo para finalmente poder respirar o ar da liberdade e viver em democracia. São os valores que definem as sociedades democráticas, respeitadoras e identificativas do bem comum. Todos nós conhecemos a história e sabemos que custaram vidas humanas para alcançar a liberdade. Estas conquistas não podem ser colocadas em causa, nem devem ser nunca questionadas, porque muitos de nós ainda sentem, por experiência própria ou por testemunhos de familiares, as assimetrias identificativas da sociedade antes e depois de 25 de Abril de 74. Devemos, todos nós, defender os valores conquistados no 25 de Abril e respeitar os princípios fundamentais da nossa Constituição, baseada num Estado de direito democrático. A democracia entregou ao povo os destinos do país para garantir uma sociedade mais justa e equitativa. Cava ao povo português eleger os seus representantes governativos e são os políticos eleitos por todos nós que devem assumir o ónus da responsabilidade na defesa das conquistas de Abril. Está nas mãos de quem governa o poder central e o poder autárquico garantir a manutenção das conquistas de Abril. Ao nível local, devem ser os nossos governantes que todos os dias frequentam a Casa da Democracia a darem o primeiro exemplo, nas palavras e sobretudo nas ações, reforçando sempre os valores conquistados e incentivando a participação sempre assente nos pilares de Abril. Uma das conquistas do 25 de Abril foi o despertar para o mundo associativo. Foram criadas dinâmicas, movimentos desportivos e culturais. A prática desportiva emergiu, nasceram associações diversificadas que dinamizaram o associativismo e a interação das pessoas. A divulgação cultural ultrapassou as fronteiras locais, as nossas tradições começaram a ter outra importância na nossa vida coletiva. Abril não pode permitir que esta abertura da sociedade representada pelo associativismo possa ser hoje instrumento de chantagem política. Não podemos aceitar nem permitir que o poder autárquico eleito pelo povo seja capaz de ousar, chantagear direções associativas para as colocar ao serviço dos interesses partidários e eleitorais. Os tempos que vivemos são desafios à nossa resistência e à nossa capacidade de resiliência. A pandemia está a colocar-nos à prova, a todos nós. Suspendeu o mundo das suas atividades e das suas dinâmicas, distanciou as pessoas, colocou barreiras nas interações pessoais e profissionais, obrigou-nos a readaptações e a saber comunicar pelas vias alternativas. A tecnologia substituiu o contacto humano. A pandemia colocou à prova a capacidade evolutiva da ciência, colocou incertezas nos nossos horizontes, mas não pode, em momento algum, suspender a democracia. Não podemos deixar que as conquistas que ocorreram ao longo destas quase cinco décadas sejam hoje prejudicadas com esta pandemia. Para tal, é fundamental adotarmos um papel interventivo, porque só desta forma poderemos respeitar todos aqueles que lutam e lutaram diariamente contra esta pandemia, bem como homenagear os que infelizmente nos deixaram. A democracia traz-nos ainda uma nova visão da família, um conceito assente numa maior polaridade e paridade, em que o papel da mulher é finalmente valorizado. O reconhecimento de que a mulher tem um papel importante na sociedade foi conquistado nestes anos, e mesmo sabendo que há ainda um caminho a percorrer para quebrar certos preconceitos, é hoje visível a importância da mulher na atividade social, política e económica. É um trabalho que ainda precisa continuar para cortar definitivamente o cortão das desigualdades de género. Devemos lutar pela mudança de paradigma para que a juventude que está a crescer perceba que as conquistas de Abril valeram a pena. Somos nós, testemunhas vivas dessas memórias de Abril. Mas hoje e aqui, falar de Abril é falar do nosso Conselho e da nossa comunidade. E hoje, como sempre, o populismo e a demagogia corroem a liberdade e a democracia. Ninguém, em consciência, pode ignorar-nos os maiores desafios da vida coletiva do nosso Conselho, a concessão da água e saneamento. A nossa comunidade assistiu, em 2004, a uma decisão política unânime de escolha de um processo de concessão para garantir que o Conselho pudesse usufruir de um bem essencial, que é o abastecimento domiciliário de água e a recolha de saneamento. Um processo que veio trazer qualidade de vida do ponto de vista ambiental e de saúde pública. Os nossos rios correm limpos porque uma decisão unânime decidiu o que assim deveria ser. Os cidadãos têm ao ser dispôs nas suas casas água de qualidade e segura porque uma decisão unânime decidiu o que assim teria de ser. Não temos esgotos a céu aberto porque uma decisão unânime decidiu o que assim deveria ser. Podemos ter estabelecimentos comerciais de serviços, clínicas, fábricas, escritórios e todo o tipo de atividades devidamente licenciadas em qualquer parte do nosso Conselho porque uma decisão unânime assim decidiu o que deveria ser. Temos qualidade de vida porque uma decisão unânime decidiu o que assim deveria ser. Mas o tal populismo e eleitoralismo que ocorreu em a democracia e a liberdade quer unilateralmente esconder do Conselho o seu verdadeiro propósito. As pessoas do nosso Conselho devem exigir saber de onde vêm as verdadeiras ameaças à liberdade do nosso Conselho e perguntar ao Presidente da Câmara a motivação das suas decisões. Por que razão em maio de 2017 decidiu unilateralmente e sabendo as consequências dessa decisão onerar os cidadãos do nosso Conselho com o pagamento de uma indemnização pesadíssima decorrente dessa decisão? Por quanto tempo mais vai esconder os cidadãos do nosso Conselho o que na verdade está acontecendo é tarde e arraigada que tem uma capacidade de tratamento inferior à anterior? 47 anos de abril exigem-nos que façamos estas perguntas. O PSD esteve-se nessa luta e continuará a defender os interesses das pessoas. O PSD de Passos Ferreira defenderá sempre os valores de abril em prol da nossa população. Sentimos que é necessária uma nova atitude para proporcionar uma verdadeira mudança no nosso Conselho. Contrariamente ao que foi dito há sete anos que o Espírito de Abril tinha finalmente chegado ao Conselho percebemos hoje pela atual gestão assenta no pensamento único que a democracia está ferida e precisa de ser curada para o bem de todos. Por isso o PSD convida todos os cidadãos que defendem o interesse coletivo e o património do nosso Conselho participando nas próximas eleições autárquicas independentemente da ideologia ou cor partidária. O voto é a voz que a democracia nos deu para reivindicarmos pelo nosso bem-estar. Viva o 25 de Abril Viva Passos Ferreira Viva Portugal Viva Portugal Viva Portugal Viva Portugal Viva Portugal Viva Portugal